A unidade de atenção primária saúde do bairro Nossa Senhora Aparecida é grande, mas segundo os usuários está mal equipada. Sandra relata que não há vacinação no posto por falta de geladeira para armazenar as doses. Na procura pela vacina da febre amarela, que realmente não está disponível já há um bom tempo, a geladeira foi... está sendo informada que a geladeira está estragada, então o posto não tem como armazenar. As doses que às vezes são disponibilizadas em pequena quantidade e é só assim, chegou, tem que aplicar e acabou. Você nem agenda o atendimento porque aqui não tem a vacina disponível. Em setembro do ano passado já fui informada que não tinha essa disponibilidade por conta de não ter como acondicionar as doses, entendeu? Mães que têm filhos pequenos que vêm procurar várias vacinas aqui não encontram. É um posto que tem uma estrutura boa, os funcionários não têm realmente nada a ver com isso, eles prestam o serviço que é necessário, mas dentro do que tem disponível para eles utilizarem. O filho de Luzia procurou pela vacina contra a febre amarela e não encontrou. Falaram para o meu filho ontem que não tem vacina porque a geladeira está queimada. Samuel também confirma a falta de geladeira no posto há pelo menos dois meses. Tem uma geladeira aí que está estragada, então já tem mais de dois meses. Você vai ficar esperando, esperando e eu prefiro ir no outro já. Para Sandra, fica complicado procurar outro posto. Eu não tenho por que fazer isso, porque a partir do momento que o bairro tem esse posto, é necessário que ele esteja realmente equipado para atender, senão ele perde a característica principal que é atender a população daqui, entendeu? Se for para qualquer um daqui do bairro ter que se deslocar para ir até o centro, então para que tem isso aqui, entendeu? E a prefeitura não tem verba para isso? Aí chega no ponto de falar assim, ah, mas foi feita a licitação e parou na licitação, enquanto não resolve a licitação para adquirir a geladeira, o povo fica sem atendimento? Não é justo, não é correto isso.